O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a que a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai a Deus a vossa graça em nossos corações, para que pelo conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É sexta-feira santa, dia de silêncio e de muita oração sincera e honesta. Jesus morreu por nossos pecados. Dia diferente. Não temos missa neste dia. Ouvimos a palavra do Senhor, a leitura da paixão e da morte de Jesus. É dia que adoremos a Santa Cruz, dia de confissão, dia de recolher e unir a família ao redor do Senhor, e buscar um rumo certo para uma vida certa neste mundo incerto. Participar da celebração da paixão do Senhor, entrar em comunhão com Cristo que sofreu por nós, e que devemos perdão a Ele por tantas vezes termos negado a sua cruz e a sua convocação para a conversão. Sexta-feira santa, no ano vocacional, nos impulsiona a mergulhar para dentro de nós mesmos e descobrir quanta lacuna existe pela escassez de fé vivida durante o ano na família, na comunidade e na sociedade. É dia de bater no peito e pedir perdão por tantas vezes que acumulamos, desprezamos e negamos o pão ao faminto e nos incomodamos com o pobre que bate à nossa porta. Sexta-feira santa, é dia de interiorização, descoberta da misericórdia de Deus que age no sofrimento de tantas pessoas que são vítimas do desamor e do abandono. Sexta-feira santa, é lembrar as mortes causadas pela falta de amor e de caridade. Nós que vivemos numa região privilegiada e negamos os poucos pobres que se somam em muitos e os desprezamos, os negamos, os repudiamos. Sexta-feira santa, é adorar a cruz, o madeiro que suspendeu o corpo fragilizado, já quase sem vida, e que se esvaziou totalmente de vida, já sem vida, para ser sepultado já morto. É dia de olhar para a cruz e deixar-se alastrar no infinito do céu que aponta o caminho da surpresa, porque Deus infinito se manifesta e não abandona ninguém na morte. Ele ressuscita. Façamos a nossa oração silenciosa nesse instante e deixemos que a mística da paixão do Senhor transforme as nossas dores em pétalas de esperança que geram a ressurreição. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações ardirem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação ao ministério leigo, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.